Quando eu fui em 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, minha mãe morreu, eu tinha 7 anos, né? Em 44, em diante, 45, 46 e 47, eu presenciei gente indo para a guerra. Eu morava, a gente morava lá em Dayabira, e na casa do meu avô era onde é que o povo ficava. Na casa do meu avô era onde é que o povo ficava, o povo daquela região sempre ficava na casa do meu avô. Eles hospedavam na casa do meu avô. E aí o povo ia para a guerra, e meu avô falava, eles estavam falando da guerra, né? Eles comprava os jornais e liam, e sabiam muitas das coisas. E eu, pequena, observando aquilo. Ouvindo. É, ouvindo eles falavam, ah, guerra, e estavam falando de guerra, guerra. E eu morria de medo de guerra. Eu falava assim, eu tenho medo de casar e ter filho e meu filho ir para a guerra. Porque eu tinha medo de ter filho ir para a guerra e ir para o inferno. Era dois medos que eu tinha, de o meu filho ir para o inferno e ir para a guerra. Eu falava assim, ah, eu não quero casar, não. Depois de eu casar com meus filhos ir para a guerra, eu morria de medo de ir para a guerra. Porque a guerra estava funcionando, né? E estava acontecendo. E passavam as pessoas que eram chamadas para a guerra. E ficava na casa do meu avô. E ficava, e a gente sabia, está indo para a guerra, foi chamado. Um dia, passou um casal, a mulher tinha casado, naqueles dias, casadinha de novo. Passou na casa do meu pai, de meu avô, o cara indo para a guerra. Aí, e ela chegou lá, o casalzinho. E eu era observadora, eu era criança, mas eu observava tudo. Tudo prestava atenção. Aí, a mulherzinha chorando que o marido tinha ido para a guerra. E eu fiquei com a dor daquela mulher. Falei assim, oh, rapazinho novo, bonitinho, indo embora para a guerra. Aí, eu fui. Aí, não levou tempo, não é, não serviu, voltou. Viu, mas o que é a lei, quando o rapaz, o menino, voltou. O menino, não serviu, não. Voltou. E era assim, de vez em quando, saia o menino dessa guerra. E aquilo, observando tudo, ia estar comentando, o povo comentando a guerra. Não é que foi o que é o casal, a mulherzinha, pôs o nome do menino de Vítor? É. Aí, naquele tempo, uma época, a guerra estava, né? No auge. Aí, uma amiga, um parente nosso, ela teve um menino, botou o nome de Vítor. Aí, o outro falou assim, Nossa, você está doida, botar o nome do menino seu, desse nome, você está com o dia, manda matar ele. Porque ele, meu Deus do céu, a gente subiu. É quem comanda a guerra. Esse aí, que é o guerreiro, que comanda a guerra. Aí, ela foi, botou o nome do menino, botou o nome do menino, e está lindo. Porque não podia voltar, não era registrado, né? Não era registrado. Aí, botou o nome do menino, veio de Rita, tirou o nome de Rita, e está lindo. Aí, botou o nome do menino. Meu Deus, eu presenciei, eu não sabia mais, porque eu não tinha aquela ideia de experiência para poder estudar por bem criança, né? Mas eu presenciei, eu vi. O povo ia para a guerra, via, nos voltava, nos ficava, quando eles apareciam, não sei o que é que virava. Só sei que eu presenciei. Esse período todo eu presenciei. De criança, já me observando, ia falando. E nessa época que a senhora era criança, em 1945, mais ou menos, 48, como que era a situação econômica da região? Era muito difícil. Era muita pobreza. Muitas pessoas. Meu pai era fazendeiro e comerciante. Então, meu pai tinha fazenda e o povo vinha trabalhar para ele, para receber o prato de comida. A janta, eles tinham que levar para comer na casa, porque ele não tinha comida. Tinha que levar para comer na casa. E seu pai era bondoso com as pessoas? É, meu pai era bondoso. Eu pagava direitinho dos funcionários dele. Ele sustentava aquela região toda dele ali. Vivia trabalhando para meu pai, para poder ganhar o pão de cada dia e sustentar. Tinha pessoas que não podiam ir trabalhar, porque não tinha... Ela tinha pão. Os que passavam fome, tinham a perna boa e iam trabalhar para comer e levar comida para os filhos. E ganhar o dinheirinho. E tinha os outros que não podiam ir, porque tinha nudez. Eles falavam que com fome, a pessoa podia trabalhar, mas nunca ia trabalhar duro, não podia trabalhar nu. Tinha que trabalhar com roupa, né? E as roupas rasgavam, eles não tinham como comprar. Não trabalhavam para poder ganhar dinheiro para comprar roupa, né? Então, tinha que passar... Tava com fome e fome nu. Tava passando fome e nudez. Como é que ia trabalhar nu? Com o povo cheio de... É, então, tinha que... Aí tinha que pedir remendo para as pessoas. Ia lá na casa da minha mãe, chega lá. Ô, dona Polana, me dá um remendinho aí para me pôr na camisa do meu marido, na calça, para poder trabalhar. E aquelas calças que eles faziam, era tecido de teatro caseiro, para poder tingir de barro, de lama, para poder ficar preto. Porque lá, porque é preto, não precisa nem lavar, faziam uma calça só e vestia. Era de lama, que era marrom ou era lama, então? É, era lama, preto. Porque tinha um jeito de tingir a roupa e ficar pretinha. Tinha alguma roupa, alguma plantação? Uns processos que eles faziam lá e tingiam a roupa. Pegava a roupa, cozinhava com material lá, no mato, fazia um caldo lá e passava essa roupa, botava num barro lá no chão, na beira do rio, que era próprio. Então, aquilo pegava ali e depois, quando tirava aquilo, a gente estava pretinho. Aí eles lavavam, tiravam aquele negócio ali daquela lama, aí fazia, tingia. Então, quando a pessoa podia mandar fazer uma roupa dessa grossura, de algodão, uma calça, para poder trabalhar, então eles podiam ir trabalhar. Mas e o que não tinha condição de fazer isso? E a pobreza era tanta que o povo desanimava, não agia. Aí, quando a gente descobria, sumiu esse povo. Quando a gente descobria, que meu pai tinha condição financeira boa, que descobria que estava assim, e ela ajudava para a pessoa levantar. Mas até saber disso, agora aqueles que podia ir, que faziam uma calça de algodão, para poder não rasgar a face, aí ia trabalhar. Lá ele ganhava o dinheiro e ia comer, no almoço, na janta, levava para os filhos. E com isso vivia. E a pobreza era demais. Era uma pobreza mais nudez. Agora, quando era no tempo de uma xixi, eles falavam assim, esse trocadilho, eles falavam assim, sobre a fome e a nudez. Falavam assim, é, eles fizeram um trocadilho, nudez e a fome. Com a fome, a pessoa podia ir para trabalhar, mas com a nudez não podia, a nudez era pior. Então, eles falavam da nudez e da fome. Elas achavam que a nudez era mais perigosa que a fome. Eles fizeram um trocadilho. E eu presenciava isso. Eu presenciava isso tudo. Eles chegavam lá em casa pedindo remendo para pôr na roupa dos maridos, as camisas. As camisas. O que é o machixe? E sim, e quando era no tempo do machixe, que o machixe está lá na bosta do boi, não precisa nem plantar. Ele é de lá. Quando chovia, que lá você sabe, Minas Gerais chove pouco. Quando chovia, dava os machixe lá no mato, nos campos lá, eles iam ir lá e colhendo machixe, a fome já melhorava. Agora a fome já melhorava para eles, que tinha pelo menos machixe para comer. Aí eles comiam machixe e criavam mais uma força e iam trabalhar. Mas era o deles. Como é que ia trabalhar nisso? Não podia ir trabalhar. No mesmo, nozinho, as roupas todas rasgadas. Estavam tão velhas. É, as roupas ficavam velhas, rasgadas e não tinham como eles iam trabalhar. Então ficava esse problema, eu tinha esse problema, né, Luiz? Eu lembro que minha mãe pegava assim, um feijão, o povo chegava lá pedindo comida para minha mãe. Aí minha mãe pegava um saco, um pedido assim, e marrava embaixo, botava o feijão embaixo, marrava. Aí no meio ela botava o arroz e marrava. Lá em cima ela botava o toicinho e marrava. Lá em cima ela botava a farinha e marrava. Dava aquele pacotão assim, para cada um que chegava lá pedindo as coisas. Tinha gente chegando lá em casa pedindo remédio. Tinha gente chegando lá em casa pedindo comida. Tinha gente pedindo de tudo. Tinha gente que estava pedindo, ô dona Maria, dona Lia, me dá um pouquinho de arroz. Porque o meu menino vai tomar remédio e precisa comer uma coisinha boa e não tem. Minha mãe dava o arroz, dava o toicinho, dava as coisinhas para a carminha. Para ela poder sustentar o menininho que estava doente lá, precisando tomar o remédio. Azeite, que era o remédio que eu tinha para dar, que é salinha de mamona. Não precisava nem comprar, porque não tinha nem dinheiro para comprar. E nem farmácia, nem médico, nem nada. Então, eles que dava o azeite para o menino que estava com o verbo e com tudo. O remédio era azeite. E dava para os filhos. E ia dar azeite. A senhora chegou a presenciar algum escravo ainda? De escravo não. Não presenciei nada. Eu sei disso. Seu avô? Seu avô? Agora, meu bisavô era o dono de escravo. Ah, tá. Era da família Juliana. E o racismo, como é que era? Por quê? Eles tinham algum problema com os negros? O povo da senhora? Não. A que vivia com nós era negraiana. Mas tratava normal? Normal. Eu já era tampazinha. Não. Minha avó era racista. Porque minha avó foi o tempo dos escravos, né? E o bisavô dela era escravagista, né? É. Escravagista. Escravagista. Ele era dono de escravo. A Juliana da Matrona era parente dos meus parentes lá, né? Ela era muito ruim. Porque o avô contava a história da Juliana da Matrona. Que era parente dele. Era dessa família. E esse também tinha. Tanto era Juliana da Matrona. Mas vocês não discriminavam os negros, não? Não. Nós fomos criados junto com negros. Quem me criou, quem me deu mão, não foi. Minha babá foi uma negra. E até hoje, esses negros foram ligados em nós. Eles moravam assim, num ranchão lá do outro lado do rio. Meu pai protegia esses negros. Os negros iam ali em casa. Tudo era ele. Você que fazia tudo. Trabalhava com meu pai. Criou junto com a gente. E cuidou a gente de criar nós. A gente era muito amigo deles. E ela não ligava em nós. E até hoje eu fui ligada em negros. E os pais, os pais não. Vocês tinham muitos filhos, né? Que não tinham método anticoncepcional. Não tinha nada. Ninguém nem sabia como é que evitava. E era diferente. E como que eram os partos? Tinha o médico? Nada, que médico. O médico não tinha médico nem para dar uma de pirônia. Não sabia nem se existia de pirônia na vida. O único remédio que tinha para nós era penicilina. Que Deus enviou um cara inteligente que sabia de aplicar a injeção. Ele dava essa injeção. Nós do jeito que deram a injeção. E quando ganhava o neném, quem assistia? Ninguém assistia. Era uma parteira velha suja. A unha desse tamanho. E cortava o bebido com a tesoura. E o bebido com tesoura e ferrujado? O bebido com tesoura e ferrujado. O bebido com tesoura e ferrujado. Passava o tesouro lá. Daí o tesouro, a faca se achasse na hora. E cortava o bebido. E dava muita infecção, né? E dava infecção na mãe. Morria o menino, morria de tétaro. O mal de sete dias? O mal de sete dias era o tétaro. Ah. E o tétaro já vem do bebido. Por isso que a gente hoje faz o pré-natal. Mas naquele tempo não fazia. Quando a gente ganhava um por isso que a gente esperava. Ou a mãe morrer ou o filho. Quando morria um, morria o outro. O dia que não morria a mãe com hemorragia. Que era porque um parto mal feito, né? Não, não era um parto mal feito. Porque foi um parto sem preparação, né? Dava tétaro também na mãe. Aí a mãe dava hemorragia e morria. E dava também na criança. E por isso ou morria um ou morria o outro. Então morriam os dois. A gente já ficava assim com o pé na cova e o outro lá fora. Então morreram e escaparam. Então já vem até preparando para a morte. Igual por isso que eu estou doente e estou preparando para a morte. Já acostumei a isso 12 vezes esperando a morte chegar. E essas mulheres tinham essas mortes. Morria muito, né? Então ninguém vibrava com a gravidez, não, né? Não, a gravidez para nós era um suplício. Não podia fazer, não podia preparar o enxoval, porque podia morrer qualquer hora. Não podia morrer. Não podia preparar. A vida a gente era só chorar com medo, deixar os outros pequenos e ficar aí sem mãe, sem mãe. Minha vida, na minha gravidez, era chorar pensando, meu Deus, eu morri. Mas quem faz aquelas pessoas que não tinham condição de ter parto normal, já aconteceu de morrer? Ninguém. Ninguém teve, na minha época, ninguém tinha condição de ir no médico. Ninguém no médico. Pois é, mas assim, tem parto que mesmo normal que o neném não passa, né? Não sai. E aí tem a cesárea, né? Para isso. Sim. Já aconteceu de alguma mulher não pare e o menino? Já aconteceu da minha irmã começar a ganhar o menino na casa, não conseguiu. E ficou um dia, dois dias, três dias e não conseguiu. E a mulher morrendo, morrendo. E esse menino nascendo e não saía. Saía, em vez de sair a cabeça, me vinha cocô do menino. Não saía. E a mulher lá morrendo. E aí quando viu que estava morrendo, mas nessa época já estava, foi em 54. Nessa época, em 54. Já tinha um médico em Rio Pardo, que era parteiro. Eles falavam que era parteiro, né? E era um médico. Era bonzinho, porque pelo menos era um médico, né? Então, pegou ela, botou num caminhão. Ela é ruim. Botou essa mulher nesse caminhão e levou para Rio Pardo. Chegou lá em Rio Pardo e tirou esse menino. Esse fósseis, né? Que fala fósseis. Fósseis. Tirou esse menino. Não existia cesárea ainda, não? Não. Tirou esse menino, assim, e ela morrendo, já morta. Eu vejo ela morta. Não sei quantos dias esse menino nasceu, nem não nasceu. Legou no caminhão. E chegou lá e tirou esse menino. E o menino já morto? O menino já morto, fazia dias. E ela... Era o menino que morreu então? Hã? Morreu o menino então. O menino já estava morto. E ela? E ela estava morta. Com um pouco ela... Ela também saiu. Ela reviveu. E ela ficou viva ou depois ela viveu? Ficou viva. Depois ela... Foi em 54. A menina da idade... Não, na idade deles foi depois. Em 54 ela ganhou normal. Depois ela reviveu. Já estava morta, né? Ela era no caminhão. Do pintado e o pai. Lá tirou esse menino. Ela reviveu. O menino já estava morto. E ela viveu até aqui? E aí ela viveu... Depois disso ela ainda ganhou mais, menino. Acho que ela ganhou. Eu não estou lembrando. Só sei que ela reviveu. Ela reviveu. E não, da senhora? É. Foi morrer agora? De Javé, de Belicão. Aí ela reviveu e pronto, acabou. Ela não morreu por isso, né? Mas ia morrer. Mas como aquela época... Antes ela ia morrer. Porque não tinha como ela sair dali. Não tinha como. Mas aconteceu que o meu cunhado comprou no caminhão. E esse caminhão ajudou a levar ela para poder tratar. Porque se não é esse caminhão que ele tinha comprado, ela ia morrer. Porque de que ela ia para Rio Parque? De que? A cavalo? De que ela não aguentava, né? Ela não aguentava. Levar ela no quê? Passou de uma rede. E esse caminhão demorava também um tempão, né? Porque esses casos andavam igual a ela hoje. Como ele viu... A gente viu que ele ia morrer. E tinha esse médico lá em Rio Parque que tinha chegado recentemente. E que disse que esse médico resolvia muita coisa. Então, levou ela para esse médico fazer isso. Ela chegou lá e fez. Chegou o menino dela e escapou. E ela escapou. Foi a única, né? Só teve algum parto difícil? Não. O parto do livro foi bom. Rápido. Só não teve nenhum problema de parto? Não. De parto não. Só tinha problema. Depois dava infecção. Depois de dois dias dava infecção. Aí eu dava muita febre. Eu ficava muito ruim. E dava infecção, né? Eu ficava doente. Mas não... Médico nem sabia. Eu estava ruim. Eu mandava ele no coqueiro. Ainda é a vida. Mandava falar que esse homem que é inteligente. Falava... Eu estou com febre. Eu estou com febre. Eu mandava injeção para mim. Penicilina. E eu tomava penicilina. Aí a febre passava, né? E eu me recuperava. Mas toda vez dava infecção. Falava, ah, morrer. Já aconteceu de alguma mulher além dessa aí? De não ter o bebê e ele morrer, assim... Com o bebê? Com o bebê dentro da barriga? Não. Minha família não. Morria. Ela morria. Depois que nascia. Depois que nascia. Morria muitas eras de parto. Minha irmã, outra irmã minha, quando ela estava grávida, o marido dela tinha uma rapazia rapadura. E durante a gravidez, ela levantava... De madrugada, ela levantava e começava a ribagarapa, né? As faixas eram desse tamanho, assim. Deixei. E aquela pintura... E ela tomava tudo, assim, ribando a garapa. Ela começou a gravidez. Levando a garapa. Levando a garapa. E fazendo rapadura. Todos, quatro tais por dia. Rapadura, se eu não digo. Até vencer. E ela tomando aquela pintura, tudo lá da barriga. Do princípio da gravidez até o final. Quando foi para ela ganhar o neném, a menina nasceu azul. A menina estava queimada. Será que era por isso? Pois é. A menina nasceu azul. Morta já? Não, nasceu viva. Mas logo morreu. A menina... Logo morreu depois? É. Depois a menina morreu. Mas não é por isso não? Será que foi? Foi. Foi por isso. E aí, a placenta não saiu. Ah... A placenta ficou grudada, né? E... Aí, essa mulher deu uma febre. Não, minha mulher não foi. Essa placenta grudada. E essa menina nasceu azul. De quanto queimar. A placenta grudou. Aí, esse médico que eu estou falando, que salvou a minha irmã, teve que vir para tirar a placenta. Aí, ele veio e tirou essa placenta dela. Depois de dias. Depois eu veio a colocar a nota. Então, ruim que ficou. Aí, foi lá. Tem esse médico lá em Montenegro e o Fábio que resolve o problema. Vamos buscar. Vamos buscar a cavalo ontem. O médico. Aí, o médico veio. Chegou e tirou a placenta dela de pedacinho, pedacinho. De verdade? Aí, falou para ela assim. A senhora nunca pode ter filho mais. A senhora não pode ter filho. E ela não perde. Daí, ela foi... Aí, ela ficou boa, né? Ela recuperou. Ela estava morta. Então, voltou a reviver. E continuou a vida. A gente veio normal, né? Parou. Aí, depois que ela passou um tempo que já estava uns anos, que ela custava muito de ter um filho de um outro, né? Ela tinha um de três anos, quatro anos, até cinco. O mais pequeno dela era mais que o outro, sequo de anos. Ela só teve poucos filhos. Quando tem um dia, ela engravida de novo. Não era para engravidar. Ela falou que ela não podia ter filho mais. Mas que mesmo sabia evitar, né? Ela... Lá um dia, ela engravizou. E quando foi para ela... O dia que foi para a minha nascida, ela morreu. A mulher morreu, então? A mãe morreu. E a criança? Não. A criança morreu depois de seis meses. E a criança morreu depois? Morreu depois. Eu que cuidei da criança. Com seis meses, eu comecei a morrer. Ô, mãe, e deixa eu falar que acontecia de ter alguma mulher que não tinha filho? Estéreo? Vou ver se eu leio. No meio da família da senhora? Não, não, não. Dessa não, não está. Já tem três, já. Ah, tá. Já tem três que é estéril. Deixa eu falar. E esse sofrimento que vocês passavam de filho, mesmo assim, se não tivesse filho...